E aí pessoal, aqui é o umbuzeiro, aqui no sertão é conhecido como imbuzeiro, é o imbu aqui para nós, né? Mas o nome correto da fruta é umbu, que vem do umbuzeiro. Esse aqui é o bambambam do sertão, duro na queda. Todo o verdão aqui que está na época da chuva, mas no período da estiagem, da seca, ele perde toda essa folha toda e adquire uma cor esbranquiçada. A gente pensa que é uma árvore morta, mas quando chove, a água cai na terra, ele torna a ficar tudo verde. E essa maravilha aqui, ó. O flora, a bota-flor. Exatamente. Ó, está todo cheio de fruta. Está todo cheio de imbu. O nordestino tem isso tudo para o sustento de nossa vida. Verdade. Olha só como é bonito, ó. As mãos cheias. Olha só. Madurinho. Ó, eles vão ficando maduros, vai adquirindo essa... Essa cor aqui. A fruta, faz embusada. Faz polpa, de imbu. Isso mesmo, essa cor amarelada aqui. Faz tudo. E esse é bom. Esse umbu aqui é de primeiro, uma delícia mesmo. Isso aqui, seu Raimundo, eu vi um vídeo de um soldado das volantes que enfrentava os cangaceiros. Eu sei. E ele falou que nem água eles não levavam. A água que eles bebiam no meio do sertão, quando estavam na guerra contra os cangaceiros, era da batata do imbuzeiro. Da batata do imbuzeiro. Então pegava, cavava, chegava no local onde tinha um pé de imbuzeiro, era aquela sequidão danada, eles cavavam. Não sei disso. Tirava batata, tirava batata e aí era a água que eles bebiam. Esprimia, era, fazia água, era a água que eles bebiam. Mas vou falar outra coisa. Eu sou um moleque do sertão, mas se eu passar dentro do... Da... Do Gerais... Cinco dias... Sem beber água, ninguém anda atrás de mim pensando que eu morri de cedo. Eu posso ter morrido de fome. Mas cedo não, eu passo três, quatro dias, uma semana sem nem triscar um golo de água. E cedo no inverno, eu não sei quantos dias eu passo sem beber água. E meu pai era desse jeito, eu sou do mesmo jeitinho. Se eu cair num Gerais, desde eu passar cinco dias, pode me caçar e eu cair de fome. Mas de cedo não, eu não sinto cedo. Eu passo a vida inteira, não sei o que é cedo. É tudo pegado da mata mesmo. Tudo pegado. É a batata do embuzeiro? Nem a batata do embuzeiro. Tinha outra folhinha que abaixo eu pegava e saia mastigando ela. A cedo acaba de uma vez. E qual é essa folha? Ela, eu não sei como é o nome dela, ela só tem no Gerais. Por isso que eu disse, porque eu já passei um dia lá. Os meninos bebiam água, comiam um mexilo e eu dizia, eu acho que era nada. Veio Raimundo, tu morre cedo. O Salvador Danilo disse, Compadre Joaquim, vai embora, senão o Veio Raimundo morre de cedo. Eu digo, você está enganado, rapaz, que eu estou andando dentro desse mato. Até nascer, porque ele é uma raminha. E é verdinha. Mas você pega uma folha dele e sai mastigando no creche, olha. Você esquece da cedo. Esqueceu da cedo. Você pode comer carne salgada, pode comer o que quiser. Você nem está se lembrando de beber água. Mas aqui não tem dela, só já vi no Gerais. Foi um rapaz que me mostrou que aquilo era uma rama que a gente bebia. Quem tivesse perdido no mato, podia caçar aquela raminha. As folhas dela, olha, são pequenininhas assim, olha. Você pega aquela folha e bota na boca e começa a mastigá-la, olha. Não estanta a cedo. Engudir aquela sominha, não estanta aquela cedo. Mas aqui, aqui no sertão, tem além da batata do enguzeiro, tem o caruá, tem a mucunã. A mucunã é a rama. Você corta ela aqui e corta ela lá em cima. Você pode aparar que dá um copo d'água. Só que aquela rama para cima morre. Ela nasce aqui do tronco para lá, mas aquela rama para cima morre. Você corta ela em um pedaço de um metro e pode cortar duas vezes aqui e cortar lá em cima. E pode aparar um copo que dá um copo d'água. E tudo isso aí serve para quando o sertanejo está no meio da mata. No meio da mata, ele se apega com aquilo ali. Nós tudo aprendemos a viver, porque nós somos do sertão. E nós tudo aprendemos a viver com a natureza que nós vivemos ali. Pois é, vamos ficando por aqui, né? Aqui é o coração do quilombo Lagoas. Sertão do Piauí. Lugar rico, terra boa. Povo bom, povo hospitaleiro, cheio de cultura e tradição e bem festeiro.